Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho para externar a minha preocupação com relação à decisão da Comissão Especial de Reforma do Código Penal, que pretende descriminalizar a plantação, a posse, o porte e o uso pessoal de drogas. É uma medida de política criminal equivocada, porque só teria sentido criminológico se houvesse, na realidade, a retirada total do direito penal, desde a plantação até o comércio, porque não tem sentido manter a criminalização do tráfico com a descriminalização do uso. Isto vai fazer com que o usuário não dependente aumente a incidência de casos de tráfico e, portanto, com o aumento gerado pelas consequências sociais e econômicas do tráfico ilícito de entorpecentes. O meu repúdio, portanto.